Essa é uma canção de Mr. Raul Zito Seixas. Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, meu nego, a Transamérica não aguenta Ei, Al Capone, sacana, vê se te renda Já sobem do teu fundo, meu nego, do encosto de renda Ei, Jimmy Hendrix, abandono o povo agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei, campeão, todo pé desapareça Porque eles vão afinar e se brinca a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, meu nego, o ciclado não aguenta Ei, Al Capone, vê se te enestrou Já sobem do teu fundo, do encosto de renda Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixar o pai de lá que foge pra morrer em paz Ei, no pião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibir sua cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, meu nego, o ciclado não aguenta Ei, Al Capone, vê se te orienta Já sobem do teu fundo, meu nego, do encosto de renda Mas eu não sei se o céu ou o inferno Meu pai dos dois, você vai ter que parar E foi pra não me fechar o amor E eu tive para me acabar Se o mercado não tá sempre acionado E o defônio vive ali tentar Chegou a luz, não sinto o seu túnel, minha filha O meu cajado vai me purificar Mas eu transformo a do fio, chão, o céu, o pau, a pedra e o pneu Pra mim não existe impossível, pastor João E a igreja de Silvão Mas eu tenho fórmula, doente, puxão, do céu, pau e pedra E buspinel, pra mim não existe impossível, pastor João Olha a igreja de Silvão Solta a igreja aí, meu filho O sucesso da minha existência, está ligado ao exercício da fé Ou pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher E se o Bernardo está sempre ao seu lado, e aquele demônio que a libertar Chegou a luz, a fila, o fim do túnel, é o meu cajado que vai me purificar Mas eu transformo, adivinho, chão, o céu, pau e pedra e buspinel Pra mim não existe impossível, pastor João E a igreja de Silvão Mas eu transformo, adivinho, chão, o céu, pau e pedra e buspinel Pra mim não existe impossível, pastor João E a igreja de Silvão E a igreja de Silvão